Então, gente, a gente tá aqui no meu quarto, cantando. Vai, Luana, fala alguma coisa. Oi, então. É... Pode parecer estranho, né? Estou aqui, tipo, deitada na cama dele, mas eu não estou fazendo nada demais, tá bom? É sério. Tipo assim, uma garota na cama dele. Não é estranho, né? É meio suspeito, né? Deixa eu me ver no espelho, olha só. Vocês estão me vendo? Estão? Ó, eu tô cantando, ó. Estão, hoje. Ó, vou cantar pra vocês um pedacinho do que eu tava cantando antes. Ah... Turned out the mountains, yeah, and scream and shout. You can say what you want, I'm not working out. Support a river, push, like, and kill. I'm not gonna leave you, there's no way. I will enter, yeah, ma, tell you. I'm not going out. You're the best man, I never know. Coisas que eu nunca irei fazer em toda a minha vida. Como você fez isso? Valeu, gente. Um patrocínio e Taipava. Mentira. Mentira nenhuma. Duvida. O dia que Taipava me der um dinheiro. Eu não sei, eu gosto. Valeu, gente. Beijo, tchau. 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 Tchau.